Salve, salve, família. Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E o Bolsonaro colocou o Moro como se fosse o validador moral do governo dele. Falou assim, ó, esse cara é o anticorrupção máximo do Brasil, é a referência nacional disso. Essa era a ideia, parecia desde o início. Mas aí, quando o cara que... Ele deu essa credibilidade de ser um cara ilibado moralmente. E esse cara saiu acusando de estar com intenções espúrias, é isso? Intenções espúrias com a PF? Não dá pra só descredibilizar que aquele cara fez... O que é que tem que provar? Pela lei. Mas pela interpretação do cidadão médio, que sou eu, eu fico falando, tem caroço nesse angu? Mas não mostrou nada. Não, tudo bem, mas tem caroço nesse angu. Mas não mostrou nada. Com certeza, não mostrou nada. Ó, o Reinaldo Azevedo jura de pé junto que não tem prova contra o Lula também. Mas ele mudou de opinião, né? Porque ele escreveu um livro contra o PT, falando das falcatruas todas do PT, e de repente ele acha que o Lula é, como diz o próprio Lula, a alma mais honesta do Brasil. Ah, e é um brincante também, porque não é. Não é. Lula é um ladrão. Eu não consigo entender essa história de alguém, claro, cada um sabe de si de novo. Eu sou um liberal antes de tudo, eu sou um democrata, cada um vota em quem quiser. Agora, é complicado compreender como é que alguém ainda pensa em votar no Lula. Mensalão tá aí, petrolão tá aí. Cara, 5 bilhões de reais foram recuperados. Há 14, havia, né? Porque agora já não sei mais nada, é possível que tenha que devolver esse dinheiro todo. Havia 14 bilhões de reais em recuperação ainda. Então, peraí, tem produto do roubo, mas não teve roubo? Isso é esquizofrênico, isso não existe. Faz sentido, né? Faz totalmente sentido. Eu acho que acreditar na inocência, não só do Lula, mas do PT inteiro como partido... Já disse eu, é um guerrilheiro treinado em Cuba. O problema do Lula, não é nem só o Lula. O Lula me dá medo, porque ele é um cara muito mais habilidoso que o Bolsonaro, politicamente. E ele tem um grupo muito maior, muito bem mais estruturado. E é isso que me dá mais medo ainda, é o grupo que é por trás do Lula. Porque o Lula não é só o Lula. O Lula, ele traz uma galera junto com ele, que é de peso. E de peso mesmo, uma galera muito poderosa. E se esse cara entra no poder de novo, o Bolsonaro está demorando para conseguir dominar o negócio. O Lula vai dominar sim, em um segundo. A questão do Lula é o seguinte. Vamos imaginar que o Lula realmente é, como ele acha, como ele diz, a alma mais honesta do Brasil. Ele não se torna a pessoa mais competente, o governante mais competente, um estadista, um grande gestor público. Ele não é, porque as ideias que ele defende, que o partido dele defende, todos os partidos de esquerda defendem, elas não deram certo em lugar nenhum do mundo em época nenhuma. De novo, eu sou muito pela simplificação. Eu sou um repórter de televisão. Então, eu sempre trabalhei como repórter, desde isso na minha carreira, fazendo reportagens por um minuto, um minuto e meio. Então, você tem que ganhar um poder de síntese, uma objetividade, uma concisão, que outros veículos de comunicação não exigem. Mas televisão exige. Então, eu acho, às vezes, que a discussão... Ah, o Guilherme Fiusa não gosta dessa divisão de direita e esquerda, conservadores, liberais, progressistas, sempre entre aspas. Ele não gosta disso. Mas, no fim das contas, para simplificar, é uma questão de o que você defende? O que o Lula e o PT defendem? Esse Estado, de novo, esse Estado enorme, enorme Estado social, um Estado que vai pegar você pela mão, que vai resolver todos os seus problemas, que vai conduzir a sua vida, que vai te dar um dinheirinho, que vai criar estatais. Isso não existe. Me cite um país desenvolvido, livre e democrático, que tem um Estado enorme. Não existe. Estados Unidos? Estados Unidos tem um Estado enorme? Estados Unidos tem 16 estatais. Tá, mas eles têm 800 bases militares no mundo todo também. Não, peraí, estou falando... Isso é a parte do Estado. Eles são a única superpotência no mundo. A China está chegando lá, é a superpotência, a única, é o país número um do mundo. Eles têm um papel ainda de polícia do mundo. Não, mas é que eu vejo o Estado americano como um Estado muito forte. Eu prefiro os Estados Unidos como polícia do mundo do que a China. Ah, também prefiro. Então tá. Ou o Brasil. Não, eu digo assim, um Estado que te ofereça tudo, que tenha que te oferecer, e nada de graça, educação pública, saúde pública, uma renda mínima, que controle todas as áreas econômicas que tem, como a gente tem aqui no Brasil, você tem Eletrobras, você tem não sei mais o quê, você tem Correios. Meu Deus do céu, a gente tem estatais de tudo. De tudo. Não tem a menor, não dá, isso não existe. Não, eu acho o governo brasileiro... Bom, aí a gente concorda um pouco. Sim, com certeza. Mas o governo americano também tem estatais, tipo, tem o Correio lá americano, né, que eles estão querendo vender também. Não, mas o programa que tá indo ao ar hoje, aliás, com o Diogo McCord, que é o secretário de desestatização, desinvestimento lá do Ministério da Economia, que é sensacional, ficou no lugar do Salim Mata. Eu fiquei bem decepcionado quando o Salim Mata saiu também, porque... Bom, tudo bem, isso é uma falha, mas que tem a ver muito com o Congresso também. A gente poderia ter privatizado mais, né, mas o Diogo McCord, pessoal, posso fazer... Mano, claro, pô. É porque o programa vai ao ar hoje, não, 11h30, mas fica no YouTube. Agora, com o Lacombe Arena, com o Diogo McCord. Cara, ele é sensacional. Então, ele explicou essa história do... Eles têm hidrelétrica também, mas ele explica lá, é uma participação mínima, é uma participação pequena. Eu me lembro de cabeça, os Estados Unidos têm 16 estatais. Os Estados Unidos têm 16 estatais. O Brasil tem mais de 400, contando as municipais estaduais. 400 estatais. Sim, sim, sim. Não, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos é um estado muito mais inteligente. É um chuto, é pequeno. É, eu só não concordo que nem chuto. Sabe quantos imóveis a União tem, o governo federal tem? 750 mil. Nossa, 750 mil. Não, eu até concordo que ele seja enxuto, mas eu não sei se ele é pequeno, o Estado americano. Mas o brasileiro, com certeza, não é nem pequeno, ele é enxuto. Olha, quais são as leis trabalhistas? Vamos pegar as leis trabalhistas, por exemplo. A lei trabalhista brasileira, que é baseada lá na carta del Lavoro, lá do Mussolini, que o Getúlio Vargas adotou, que é uma CLT fascista. Veja como é para contratar e demitir nos Estados Unidos. É ali. Você contrata, não tem carteira de trabalho, tudo é simples, tudo é fácil, tudo é desburocratizado, o Estado não está metido em tudo, complicando a sua vida. E aqui no Brasil, não, você tem o Estado, obriga você a fazer uma poupança, então você tem o FGTS, o Estado obriga você a pagar o INSS, o Estado obriga você a contribuir com o PIS, PASEP, não tem. A gente precisa de menos Estado, menos Estado. A gente precisa da política de... Garantem, garantem, garantem benefícios, benefícios, mas e aí? E os deveres? E como é que vai bancar isso tudo? Não tem almoço grátis. E a maioria dos benefícios que são oferecidos aqui no Brasil... São ruins. São ruins, né? É, tipo, é um benefício que normalmente vem para a camada mais pobre mesmo, para os miseráveis do Brasil, que são os que têm algum benefício assistencialista. Para a galera que está aí na classe média, baixa, o cara que está trabalhando dois trabalhos, ele não tem nada do governo. O cara tem um trabalho e dois trabalhos, não tem nada do governo. Ele tem uma rua bosta, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem uma telefonia bosta, uma internet bosta, tudo bosta. O que ele tem que ter do governo? Ele tem que ter do governo a preparação e a manutenção de um ambiente econômico livre. Livre. Sem a presença do Estado. Você é um trabalhador, você vai lá, você negocia o seu salário, não tem salário mínimo, por exemplo. Tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. E a gente vai demorar muito para chegar nisso, porque as pessoas acham que o Estado tem que ser provedor, que o Estado tem que proteger você. E essa é uma ideia furada, essa ideia não existe. Não. Eu...